Fala galera, estou aqui mais meu irmão hoje né, fiz abrir mais 5 figurinhas, 10 pacotes de figurinhas total, a gente comprou hoje ganha mais essa daqui de brinde ó, Uruguai, camisa 19, que começa, bora, vai dar 4 figurinhas, bora, quebrei, começa com meio galera, essa é agora sim ó, eu acho que vem algum do Brasil, vem brilhante, eu acho, brilhante também, e é esse aí, brilhante, eu não disse que já vinha uma brilhante, Marquinhos, eu não disse que vem do Brasil, Marquinhos, esse aqui, esse aqui, a seleção da Coreia do Sul, eita, repetido o escudo, mas é escudo, dá para trocar por umas 2 figurinhas, esse daqui, agora eu, gente, agora eu, ó, gente, agora eu, agora é a vez de essa obra deles, logo, logo, vocês estão, pouquinho, pouquinho, enchendo, ó, aqui da Alemanha, é uma aqui, ó, e aqui, a seleção da Alemanha, é a seleção da Alemanha, ó, já tirando 2 seleção, os pacotos também não vão, ó, é muito bom, brilhante, eu acho, de novo, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, agora eu, agora lá, e o nome do canal, qual é? Paulo Isaac, Paulo Isaac, Paulo Isaac, olha que eu tirei da Senegal, Senegal, olha o Japão que eu tirei, ó, já tiramos 3 seleção, desse vídeo, esse da Suíça, esse aqui, ó, o País de Gales, o Saquei de Gales, do Irã, e o Pé, lembrando, galera, cada um contém 5 figurinhas, e pode vir a Legend, que vai, que é a Sexta, uhum, aí, ó, aí, ó, aí, ó, Felipe, do Orsi, do Estados Unidos, do Sérgio, do Estados Unidos, Uau, Zé, esse aqui, da Arábia Saudita, e essa aí, essa aí é repetida, Cristiano Romero, da Argentina, é repetida, é, Cristiano Romero, já aguarda, repetida para trocar, agora é ele, os dois tão bonita, toda a camisa do Brasil, né, clima de copa, clima de copa, né, até a bandeira, é um organizado, né, aqui do Uruguai, camisa de igreja, aqui, é o Imago, é o Imago, é o Imago, é o Imago, tá no grupo do Brasil, e o Tamarões, Marrocos, e, Anandá, Anandá, e os Uruguaios, e os Zé 18, irmãs, da Holanda Vicente e a boca de vaca do Camarões Anthony não sei o que e é isso do Equadão Nossa, isso é bonito, hein? É bonito Agora é? Tô com sorte E eu primeiro brasileiro eu licenciei a seleção A primeira figurinha de Braga e Tarantino foi a seleção completa Aqui, ó Eu tô até se tremendo Poxa, ele tá se tremendo? Tá com frio, é? Hum, eu senti Ó tá a seleção série Marrocos Marrocos O goleiro Isso é repetido E esse aí, né? É do Ará, do Ará É, agora eu vou abrir meu outro pacotinho Será que eu tenho sorte? Acho que tem Tem uma brilhante Tem sorte? Tem uma brilhante? Vamos ver E ainda falta mais um, né? Tem Esse é o último pacotinho do nosso, galera Desculpe A piglete Ahn Oh, é? Uma brilhante E a tunisí Francisco Calvo Cadê? Francisco Calvo Ele é um agora também É o último teu agora? É o meu Já fiz a analisação dele Você já viu que é da Espanha Espanha a gente tava saltando Gabriel Jesus O primeiro jogador brasileiro foi Gabriel Jesus Gabriel Jesus Gabriel Jesus Jogava onde Gabriel Jesus? É no Mastersist E antes do Mastersist ele jogava onde? No Qual time que tu torce? Qual time que tu torce? Palmeiras Deixa eu ver Olha pra cá os dois Gente Gabriel Jesus Duas do Brasil Foi hoje essa também? Agora Olha É dois brasileiros Gabriel Jesus As duas primeiras figurinhas Cadê as outras tuas? Vou tirar agora Tá tudo bem? Aqui ó Ele tirou essas E acho que foi essa Foi essa que tu tirou agora Vamos ver É o ídolo A gente teve sorte hoje Teve só Eu vi Eu vi um pacotinho que Marquinhos tava na frente Ela já sabia que era O Brasil Vai Gabriel Jesus? Tem mais pra abrir? Não Acabou galera E como é que faz pra se inscrever no canal? Tem que deixar o like Tem que se inscrever Tem que compartilhar com seus amigos Tem que ativar o sininho das notificações Tem que ter uma força E dar uma força aqui em A Paula Isaac É Meu canal aí galera Nós tá cansado aqui de completar o álbum Toda vez que tiver coisa nova Eu indo trocar figurinha E não comprar Liga não tá fácil Porque as figurinhas Quedam ou não Custam o cara Mas sempre que Puder É a gente vai tá comprando A gente tá comprando De pouquinho Mas vamos lá De grão e não a galinha enche o papo né A gente já tem No episódio passado Nós pegamos essa daqui A gente A gente A gente A gente A gente já tem uma A gente já tem uma do Brasil E eu vou tá trazendo um vídeo Depois quando as figurinhas já tiver coladas Depois Próximo vídeo aí Vocês confiram aí Deixa eu dar um close aqui na Olha a camisa do Brasil bonita Aqui também Chega aí depois no canal Que eu vou tá fazendo um vídeo Como é que Meu álbum já vai Como ele vai tá ficando já Com a figurinha colada Então é isso galera É Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu falou E até os próximos vídeos